O cante lentejano não tem donos a mandar Todos os dias do ano são os livres do cantar Todos os dias do ano somos livres do cantar A voz feminina oferece ao cante tanta certeza Quem de amor apenas padece ao ouvi-lo lhe parece Que a vida tem mais beleza Quem de amor apenas padece ao ouvi-lo lhe parece Que a vida tem mais beleza A mulher trabalhadora sempre fez ouvir sua voz Em melodia sedutora Cantando para todos nós Em melodia sedutora Cantando para todos nós A voz feminina oferece ao cante tanta certeza Quem de amor apenas padece ao ouvi-lo lhe parece Quem de amor apenas padece ao ouvi-lo lhe parece Que a vida tem mais goleza